Começa mais um Making Off aqui na Rádio Mega Brasil Online, no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação e no podcast no Spotify. Eu sou Regina Antonelli e sempre recebo no programa um convidado para falar dos bastidores de uma ação de comunicação para atingir os públicos de interesse de uma marca ou negócio. E o Making Off de hoje vai abordar os bastidores da criação e funcionamento da plataforma Bill Blue, que ela conecta e promove parcerias entre marcas, influenciadores e o público consumidor. E para falar sobre o assunto, nós recebemos o Guilherme Baltazar, que ele é CEO e fundador da Bill Blue. O Guilherme é formado em administração pela PUC do Rio de Janeiro, ele atua há mais de 10 anos no mercado de tecnologia e startups. Ele tem experiência de 6 anos em marketing digital e influenciadores digitais. Olá, Guilherme. Muito obrigada por você estar aqui com a gente para contar essa história, essa jornada desse novo negócio, que eu tenho certeza que é uma coisa muito bacana, que muita gente vai se interessar e muita gente necessita desse trabalho hoje em dia, não é mesmo? Sim, sem dúvida. Obrigado, obrigada, Regina. Obrigado pelo convite aí. É um prazer estar falando aqui com o pessoal da Mega Brasil. Enfim, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tem muito assunto mesmo. Tem muito assunto. Você é natural de onde, Guilherme? Do Rio de Janeiro. Sou carioca. Você está no Rio agora? Estou no Rio, estou no Rio. Ah, tá, 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 tá. Vamos lá. E antes da Bill Blue, o que você fazia? Bom, antes da Bill Blue, eu acho que a minha trajetória profissional é muito interessante, que ela, eu vou pegar assim, eu comecei a empreender ali, eu ainda estava na faculdade, né? Então, é assim, eu tinha acabado de sair de um estágio numa incorporadora imobiliária, imagina, talvez um dos mercados mais tradicionais do mundo. Sim. Quando eu saio desse estágio e ali conversando ali nos pilotinhos da PUC, né, conversando com um amigo meu que já trabalhava no mercado de startup, mercado de tecnologia, eu começo a me apaixonar por aquele assunto e eu falo assim, cara, vamos fazer alguma coisa. Eu preciso estar nisso, né? Eu sempre olhei, eu sempre fui muito curioso em cima de tecnologia e eu sempre olhei a tecnologia com uma, com um olhar assim, tudo é possível em tecnologia, né? Tudo é, basta a gente parar, pensar e desenvolver ali uma solução, né? E ter gente boa, naturalmente, do nosso lado, para a gente conseguir dar direção para isso. E aí, a gente, né, nessa de vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, sei lá, eu acho que no dia seguinte eu falei assim, ó, vamos fazer um aplicativo, assim, assim, assado, na época era um aplicativo de instant message, né? Isso em dois mil e dez, é, dois mil e onze, por volta disso aí. Então, assim, o WhatsApp ainda era muito incipiente, né? Eu acho que na época, eu acho que o WhatsApp tinha acabado de ser vendido para o Facebook, né? Então, ainda existia ali muito campo ali no... E aí, era um instant message voltado para grupos de interesse, então, sei lá, você tem interesse em jornalismo, então você teria um grupo ali ou com jornalistas ou com pessoas envolvidas em jornalismo para trocar muito do que, por exemplo, o Telegram hoje faz, né? Ele junta aqueles grupos, né? E aí, você poderia buscar ali. E aí, foi aquela coisa, né? E é muito engraçado, porque nessa época, a gente tinha um PowerPoint, né? A gente chamou um designer para ser sócio e tal, ele desenhou um designer fantástico, o Bob, né? Fantástico, muito bom mesmo. Ele fez uma apresentação para a gente e aí esse homem falou assim, ó, eu tenho um investidor aqui, amigo meu, vamos lá, vamos conversar com ele. Eu acho que assim, pô, mas a gente não tem produto, a gente não tem nada, a gente só tem um PowerPoint, cara, e uma ideia aqui, a gente não tinha nem plano de monetização do negócio, enfim. E, pô, naturalmente que eu ali, numa situação de total inexperiência, né? Eu ainda estava na faculdade, aquela coisa ali, assim, muito... Eu acho que assim, vamos embora, né? Tem que ir na coragem, né? E aí, a gente chegou, né? Foi, marcou a reunião com o investidor e saímos, assim, também, da mesma reunião com o cheque ali, né? E isso mostra muito, né? Assim, como é que era... É diferente de hoje, né? Hoje em dia, conseguir o investidor, né? Tem caminhos ali muito mais complexos, né? Mas, enfim, mas aí a gente conseguiu ali o investimento e tal, mas a gente, pô, legal e tal, vamos fazer, vamos fazer, e a gente foi fazendo, aí contratamos mal, e aí começou a dar... Aí, esse meu sócio, ele não tinha só um trabalho, né? Não tinha, não estava dedicado 100%, então ficava muito na minha mão, e eu inexperiente, e aí aquela coisa, enfim, não foi para frente, né? E aí é o que eu falo. O empreendedor que nunca faliu, né? Não passou as 10 mil horas de voo do empreendedor. Então, assim, felizmente, eu passei por isso bem cedo. Então, para a gente conseguir, para a gente conseguir. E aí, depois disso, né, eu observando, né, toda essa trajetória de como, do que tinha dado certo, do que não tinha dado certo, né? E já ali, já dentro, né, de um mercado em que, pô, eu conhecia programadores, conhecia designers, conhecia os stakeholders ali para desenvolvimento de uma empresa, né? E aquele negócio, né, aquele papo de barra, assim, ah, você trabalha com o quê? Eu trabalho com desenvolvimento de tecnologia. Todo mundo vira e fala, nossa, mas que interessante, que coisa legal, eu tenho uma baita ideia aqui de um aplicativo. E aí eu veio fazer, legal, vamos desenvolver? E aí eu comecei, né, nessa, nessa de dar uma leve consultoria ali para essas pessoas que queriam desenvolver. Só que aquele negócio, né, dar a consultoria, para mim, era muito frustrante, porque eu sempre quis ter o meu negócio, sempre quis ter a minha, né? Então, era uma coisa que ali eu ficava assim, pô, não, é legal, mas, pô, mas não é. E aí mesmo, né, e até a qualificação dos clientes que eu tinha não era uma qualificação muito boa, né? Até porque, assim, né, eu era muito inexperiente, né? Então, a qualificação dos meus clientes também não era lá grandes coisas. E aí aquela coisa, ele começou a me frustrar muito, né? Mas aí, depois, eu acho que a gente pode até continuar essa jornada profissional aí depois, quando a gente for falar de Bill Blue, porque logo em seguida, né, eu entro com Bill Blue, aí tem toda a história que hoje estou vivendo. Vamos lá. Ok. Você criou o aplicativo, você deu consultoria, né? Mas aí, em que momento foi que você virou e falou assim, poxa vida, está faltando aí a gente juntar o influenciador com a marca, com o público consumidor? Quando é que foi que você, que te deu isso na cabeça, que foi assim, poxa vida, dá para fazer um negócio? É, essa história é muito interessante, né? Porque começa com uma história de amor, né? Então, assim, por si só, né? Assim, se o negócio não vingar, pelo menos para mim, a biografia vai ficar legal, né? É o que eu brinco. Mas eu comecei a namorar uma influenciadora digital, né? E ali, eu comecei a observar, dentro da dinâmica comercial dela, que existiam muitas lacunas, né? Que existiam muitos problemas, né? Inclusive, assim, ela tinha patrocínio de marcas grandes, tipo Nike, coisas que eram... Eu fiquei um pouco assustado de como as empresas e os influenciadores, eles se comportavam com relação à apresentação de resultado, a própria exploração da marca em cima do influenciador, ah, quem é o influenciador que vai influenciar o meu produto, e a comunicação disso. E aí, eu comecei a entrar nesse mercado por conta dela, mais do ponto de vista de observação, né? É uma coisa que eu sempre falo, que é o seguinte, para você gerar soluções para algum problema, não esteja no problema, não seja parte do problema, né? Você tem que ter um olhar de fora, né? E como eu já tinha esse background de trabalhar com tecnologia, de entender como é que se monta um negócio, de entender tecnologia, eu falei assim, pô, isso é um prato cheio, né? A solução para isso é um prato cheio para a tecnologia, né? E eu acho que, assim, um clique mesmo deu quando uma marca mandava muitos produtos para ela, muitos produtos, assim, mensalmente mandava muitos produtos para ela, e eu falava assim, pô, mas o que você vai fazer com esse bando de coisa aqui que você ganha e aí você não tem nem oportunidade de usar isso tudo? Por que você não vende? Aí, peraí, por que você não vende? E aí, quando eu falei assim, pô, se eu vender, eu consigo dizer que a audiência dela compra aquele produto, né? Se eu consigo dizer que a audiência dela compra aquele produto, eu consigo qualificar ela, eu consigo qualificar ela e ela consegue também se qualificar do tipo, esse segmento de produto eu sei que eu vendo bem, então eu ganho poder de barganha com as marcas. E as marcas, por sua vez, elas conseguem enxergar isso de uma forma assim, pô, legal, fulano vende bem isso. E aí é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. O problema não é do influenciador. Ah, o influenciador é ruim para isso. Ah, o influenciador... Não. A gente tem que entender que é a audiência do influenciador. Tem audiência de influenciador que tem aderência a certos produtos e tem audiência que não tem, né? Então, assim, não é só a parte de... Ah, comunica bem ou comunica mal. Eu acho que é uma análise muito rasa. A gente jogar a responsabilidade integralmente para o influenciador de falar assim, ah, não, esse cara é ruim, né? Não é? Às vezes é a audiência e a gente tem que entender isso, né? E aí foi nesse caminho de falar assim, poxa, esse pessoal está brincando no escuro, né? É um mercado bilionário, é um mercado em que todo mundo tem interesse de entrar, de trabalhar, mas as pessoas, pelo que eu estou vendo aqui, elas estão trabalhando no escuro, né? E aí eu comecei a desenvolver o projeto, comecei a ir mais a fundo nisso. Aí eu comecei a aplicar a minha consultoria para mim. Então, legal, mas olha, só um minutinho que o nosso tempo aqui do primeiro bloco já está acabando, mas vamos lá, segura aí, porque a gente tem muita coisa ainda para falar, porque ele só está contando aí o embrião do negócio, não é isso aí? Você tem certeza que eu tenho muita coisa ainda para falar. Ah, eu tenho certeza. Gente, só um minutinho que a gente volta já, já. A Mega Brasil entra em Conexão Internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá, Maria Luísa Abbott, do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal, e Santiago Farrell, da Argentina, formam um time nota 10 de comentaristas, comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras, às 15 horas, aqui na sua rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Na minha entrada, se eu tivesse uma aula dessa aqui no início, com certeza hoje eu estaria em outra situação. Na primeira coisa, a gente quer aumentar as chances de vocês no mercado de trabalho. Desde que eu cheguei em São Paulo, procurei o ADUS, e como eu estou vindo aqui frequentemente, eu procuro de emprego e regularização, pegar os documentos na Polícia Federal, etc. E acabei sabendo dessa capacitação, e acabei ficando participando, e eu gostei bastante. A capacitação, ela dura aproximadamente duas horas, uma hora e meia, duas horas. Ela é dividida em duas partes. A primeira parte, a gente aborda principalmente as questões constitucionais, a gente fala bastante de leis trabalhistas, a gente fala dos direitos e dos deveres. E na segunda parte, a gente foca mais na questão das entrevistas de emprego. A gente tenta abordar, inclusive, um pouco sobre redes sociais. Eu vi o quanto a gente é leigo nessa parte de lei trabalhista brasileira, que a gente só somos estrangeiros. Aprendi bastante coisa, né? Coisas que eu não sabia, achei que eu sabia muita coisa sobre, porque já trabalhei em várias empresas. Achei que sabia, mas tem muita coisa que eu não sabia. E hoje eu pude tirar muitas dúvidas também. A importância da capacitação para a integração dos refugiados, eu considero fundamental, porque é uma maneira deles se sentirem mais seguros no ambiente de entrevista de emprego, no ambiente profissional. Eu acho que dá a eles um pouco mais de tranquilidade na hora de reivindicar um trabalho e entrar no mercado de trabalho. Mesmo no cenário de pandemia, a gente ainda conseguiu se reinventar e conseguir levar adiante nosso trabalho com bastante contratações. E isso motivou bastante a gente em não desistir ou minimizar nossos esforços no período de pandemia. E a gente está voltando aqui com o segundo bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo o Guilherme Baltazar, que é CEO e fundador da Bill Blue. Ele deu uma geral para a gente, mas como é que foi que aconteceu dele ter criado essa plataforma? E agora, gente, vocês vão saber exatamente como é que se faz esse intercâmbio ou esse relacionamento de influenciadores, marcas e um consumidor final. Ele vai contar para a gente como é que funciona isso. Mas antes disso, vamos lá. Bill Blue, por que o motivo desse nome? Por que você criou esse nome? Vamos lá. A história é longa. A ideia original era se chamar Bill Bo. Bill Bo porque... Bom, eu gosto muito de Senhor dos Anéis. E o Bill Bo Bolseiro, é um personagem ali que eu entendo ele como o influenciador daquele grupo de guerreiros. E que, assim, ele traz um conceito que eu acho muito interessante, que é que ele parece frágil, mas ele é que mantém todos os fortes juntos com o objetivo. E eu acho que é muito esse o trabalho hoje do influenciador, que é comunicar com uma comunidade, manter aquela comunidade forte para levar entretenimento ou para levar informação. Então, essa figura, eu fiz isso. Só que aí, aquelas coisas, o advogado falou assim, olha, toma cuidado com esse nome aí, que eu acho que você vai ter um problema aí. E eu acho que, bom, tudo bem. Só que aí o design já estava pronto, a logo já é um B. Aí eu falei assim, bom, vamos lá, vamos ter que achar um nome aqui que eu consiga chegar nisso. E aí, como o design já estava todo em azul, aí eu falei assim, bom, vamos manter o Bill e vamos botar o Blue. Que aí do dia eu acho que ficou até mais sonoro, mais gostoso de falar. Legal. E como é que vocês estão estruturados hoje? Olha, então, essa história é muito complicada. A gente lançou dia 27 de agosto do ano passado. Isso sem investimento nenhum. Investimento do meu, pouco investimento meu. E aí eu consegui lançar isso praticamente sozinho. Obviamente que a gente tinha ali parceiros, pessoas que ajudavam, mas dentro do Bill Blue mesmo, eu lancei isso sozinho. Felizmente, logo em seguida, meu sócio, o Pedro, Pedro Fiusa, ele entrou. Logo em seguida mesmo, um pouco antes do lançamento, eu conversei com ele, ele estava ali num momento, ele tinha acabado de sair do antigo emprego, e eu falei assim, ó, vambora, ele estudou comigo na faculdade, então é uma pessoa que eu conheço, conheço bem, de total confiança. E aí a gente começou a montar ali a equipe. Hoje a gente tem CFO, tem CTO, hoje a gente tem uma equipe, mas essa equipe, ela só foi possível depois do investimento que a gente recebeu agora, esse ano, em fevereiro. Então, a gente teve ali um período, que eu até faço uma analogia, um período quase que zumbi, desde o lançamento até o investimento, que foi um momento, inclusive, muito importante para a gente testar hipóteses, para a gente errar em pequena escala, e conhecer quais são os caminhos que a gente tem que percorrer para que a gente cresça. E não deu outra. Assim que entrou o investimento, nesse ano, a gente conseguiu ali colocar em prática todos os caminhos que a gente tinha, identificar todos, não, ainda tem muito caminho que a gente ainda está para percorrer, mas boa parte dos caminhos que a gente tinha ali para percorrer, porque a gente não conseguia por falta de braço, por falta de especialistas em algumas áreas. Então, hoje a gente está muito melhor estruturado, a gente deu um salto, enfim, os números me fogem a cabeça aqui, mas a gente deu um salto ali, tanto de receita como de influenciadores captados, marcas captadas, marcas ativas na plataforma, lojas de influenciadores. Então, a gente, acho que chegou em fevereiro, antes do investimento, a gente tinha, sei lá, oito, oito, oito marcas, oito marcas, oito lojas de influenciadores na plataforma. Hoje já são 25, essa semana abrem mais 24 lojas. Então, assim, a gente conseguiu dar uma tração interessante para o negócio, porque a gente passou por esse momento de MVP, de amadurecimento ali do conceito. Tem coisas que a gente delimitou ali no início do negócio, de premissas, assim, ah, o mercado precisa disso. Depois a gente foi para o mercado e descobriu uma série de outras coisas que o mercado também precisa. E outras que a gente estava oferecendo que a gente falou assim, pô, isso não pode ser assim, isso tem que ser assado. Então, a gente está em constante adaptação do nosso próprio modelo de negócio. Tá, então me diz uma coisa, vamos lá. Gostaria que você explicasse como é que funciona a plataforma, como é que é isso para as marcas, como é que funciona, para influenciador, como é que funciona, para público consumidor final, como é que funciona. Conta para a gente aí, como é que é isso. bom, quem acessar lá o bioglu.com vai conseguir ver que tem um comportamento ali muito semelhante a de um marketplace, de um e-commerce, onde a gente tem ali os produtos que são objetos das parcerias entre influenciadores e marcas. cada influenciador tem a sua loja onde coloca ali os produtos dessas parcerias e que é um espaço que a gente coloca para os influenciadores terem para que aquela audiência dele saiba que o influenciador tem um espaço onde ele tem as dicas dele, onde ele tem os produtos que ele confia, onde ele tem os produtos que ele faz parceria. porque a rede social muitas vezes é muito efêmera no impacto do conteúdo. Às vezes, eu estou, sei lá, no trabalho, estou dando uma zapeada no meu Instagram, pô, gostei, mas estou cheio de coisa aqui para fazer, não vou tomar essa atitude, não vou tomar essa ação de comprar o negócio. Eu vou só fazer isso no meu tempo livre. Agora, eu vou me lembrar com certeza de que foi o influenciador que me fez aquela dica porque ele vai produzir um conteúdo com a linguagem que aquela audiência gosta de receber, está acostumada a receber. Então, a gente tem esse espaço para a audiência comprar produtos de diferentes marcas e da loja de diferentes influenciadores tudo de uma forma muito rápida e segura de uma vez só. Não tem que, ah, pô, ele falou de uma marca aqui, depois falou de outra, então eu tenho que entrar em vários e-commerce e abrir vários carrinhos e botar meu cartão de crédito em um monte de lugar e depois receber e-mail marketing de um monte de gente. Então, a gente condensa isso tudo, né? Ó, você quer comprar tudo desse influenciador? Está aí. Essas são as dicas dele. Fecha tudo no mesmo carrinho e aí a gente, e aí cada marca naturalmente é responsável pela entrega. Da parte de, né, da pergunta que você fez sobre como é que a gente faz essas parcerias, então a gente tem um trabalho constante, né, de captação de influenciadores e de captação de marcas, né? A gente ainda está se consolidando no mercado, a gente ainda tem um trabalho muito grande de fortalecer a marca, de gerar autoridade em cima da marca Bill Blue, né? Então, muito por conta disso, a gente tem um trabalho muito forte de comercial, de ir atrás das marcas, de ir atrás dos influenciadores, né? A partir disso, Tem um das marcas e um influenciador. Hoje, Regina, você tem uma ideia, a gente, nosso portfólio tem mais de 250 influenciadores cadastrados e a gente não se limita aos nossos, aos influenciadores que estão cadastrados, a gente vai, necessidade é necessidade de marca, né? Então, por exemplo, a gente fez o trabalho lá com os embaixadores, então, uma embaixadora, ela trouxe muita marca de casa e decoração. E aí, a gente observou que no nosso portfólio a gente era muito deficiente nisso. Então, a gente falou assim, pô, vamos direcionar o trabalho comercial para procurar decoradores, pessoas que falam sobre esse nicho e tal, não sei o que, para atender essas marcas, né? Então, a gente cresce à medida da necessidade dos nossos próximos clientes, o que eu acho que é um trabalho super orgânico e saudável, né? Porque a gente não incha a nossa base de forma ineficaz, né? E a gente consegue dar uma direção melhor no trabalho de captação, né? Então, a gente, como é o marketplace e a nossa ideia é que a Bioglu, ela seja um grande laboratório, né? De entender os influenciadores, entender as audiências dos influenciadores, a gente não se apega a um nicho. Ah, a Bioglu é sobre moda. Ah, é influenciador, então é moda. Ah, é moda, é beleza. Não, a gente vai ter, a gente tem casa de decoração, a gente tem gênero alimentício, a gente tem moda, a gente tem beleza, a gente tem isso tudo, exatamente para entender que de repente tem um influenciador de humor que vende batom muito bem e ninguém nunca vai imaginar que esse influenciador vende batom muito bem, né? Ninguém, né? Eu acho que pegar Natura, Natura, olha só, tem esse humorista aqui que faz, o homem, que faz stand-up comedy e a audiência dele adora o batom da mão, da Natura, né? Você vai contratar nunca, né? Agora, dentro da Bioglu a gente consegue ter isso, né? Porque a gente consegue ver o caminho dessa audiência e entender como é que ela se comporta dentro do consumo, né? Então, a gente consegue dar uma direção muito melhor para as marcas nesse sentido. Muito legal isso, muito legal. Vamos fazer mais um intervalo e a gente continua com esse papo, viu? Gente, só mais um minutinho que ainda tem muita coisa, viu? Só um minutinho, aí. atuar na integração de refugiados e pessoas vítimas de migrações forçadas. Essa é a missão do Instituto ADUS. São oferecidas aulas de português, orientação jurídica e auxílio para entrar no mercado de trabalho. Aqui, eles também garantem uma fonte de renda, ensinando seu idioma e cultura. Faça parte dessa luta! Olá, sou Zara Moussabi, nasci no Irã e cheguei aqui no Brasil em 2019. Assim como a Zara, muitas pessoas em situação de refúgio no Brasil têm dificuldades com as leis e burocracias do país. Por isso, o ADUS oferece orientação jurídica gratuita por meio dos nossos advogados voluntários. Logo que cheguei, pedi refúgio, mas o processo é muito demorado e difícil de entender e ainda elas estão esperando uma resposta para o meu. A gente sabe que existem barreiras culturais de idioma, além do medo e da insegurança que dificultam o acesso aos direitos e, por isso, qualquer solicitante de refúgio ou refugiado já reconhecido ou qualquer pessoa em outra situação migratória pode procurar o Instituto ADUS para poder tirar as suas dúvidas. fazer uma orientação de boa qualidade é muito importante para os nossos refugiados por vários motivos. Se conhecem nossos direitos aqui no Brasil, fica difícil de conseguir emprego e estudo, por exemplo. O ADUS já prestou assistência jurídica para cerca de 335 refugiados de 38 nacionalidades diferentes. Até maio de 2021, por exemplo, foram atendidos aproximadamente 35 casos por mês. Tanto na área de regularização migratória, autorização de residência para fronteriços, renovação do protocolo de refúgio, orientação sobre os processos do CONARE, além de dúvidas trabalhistas e de todas as áreas do direito, como locação, separação, alimentos, direitos sociais e programas do governo e muitas outras questões que estamos sempre apostos para orientar e encaminhar as demandas administrativamente ou judicialmente para as entidades parceiras. Por isso, você que está me assistindo e tem uma pequena dúvida ou um grande problema, não deixe de nos procurar. Ficaremos felizes em atendê-lo. Ficamos muito perdidos quando chegamos aqui e um trabalho como o Doa-Duz nos ajuda a recomeçar nossas vidas. Muito obrigado. E a gente está voltando aqui com o terceiro bloco do Making Off. Hoje a gente está recebendo Guilherme Baltazar, que é CEO e fundador da Bio Group. E ele estava explicando para a gente lá no bloco anterior. Como é que se dá, como é que funciona essa plataforma para marcas, para influenciadores e para o consumidor final? Mas vamos lá, ficou faltando o consumidor final. Como é que o consumidor final é impactado em todo esse processo? Perfeito. O consumidor final é impactado quando ele está nas redes sociais. A beleza de trabalhar com o influenciador é que ele tem uma linguagem que já é familiar a uma audiência e ele tem também do lado dele criatividade, beleza, autoridade e isso e essa é a ponte que a Bio Blue constrói com o consumidor final. Então, assim, o consumidor final da Bio Blue ele não vai chegar em um marketplace como o outro qualquer, onde ele vai ter uma estilo do produto num fundo branco sem um borogodol ali naquela. Então, ele sempre vai chegar na Bio Blue e vai ter alguém mostrando o produto, alguém falando sobre aquele produto, mostrando os detalhes daquele produto. Inclusive, isso é um trabalho que a gente, dentro do nosso amadurecimento, a gente identificou que existia uma necessidade de passar para os influenciadores também um manual de boas práticas de como mostrar, apresentar um produto. É isso que eu ia perguntar para você também. Como é que o influenciador é ele que filma, ele se filma, ele faz tudo, ele coloca lá o ring light, faz tudo mais? Sim, sim. Do jeito que ele quer? Ou tem o jeito o Bio Blue de se fazer? Então, tem os dois, né? A gente acredita muito na autenticidade dos influenciadores, de darem ali a sua assinatura na hora de apresentar um produto, porque a gente entende que é aquela linguagem que engaja o consumidor. O consumidor, ele não está querendo uma comunicação impessoal, não, ele quer uma comunicação de uma pessoa que ele confia, que ele acompanha o dia a dia, que ele tem ali uma identificação. Então, o que a gente faz? A gente tem a parte em que os influenciadores, eles sim produzem por conta própria, inclusive a gente bate isso muito com a gente, bate de reforçar com as marcas, de falar assim, dá liberdade para o influenciador, deixa ele criar, deixa ele dar o tom dele, mas ao mesmo tempo a gente dá um suporte para o influenciador de entregar um manual de boas práticas de, olha, você vai ter um produto, então destaca um detalhe, mostra como é que como é que ele veste, como é que ele amarra, como é que ele aplica, destaca o que tem de melhor naquilo ali, porque isso, o resultado disso é diretamente proporcional a quanto você vai receber por isso. então isso é muito importante, até mesmo na hora de um influenciador criar uma relação com a marca, a marca que está satisfeita com a forma como o produto dela é apresentada, esse influenciador ele tem uma chance de aprimorar essa parceria muito maior, então a gente entrega isso para o influenciador, fala assim, olha, mostra o produto assim, tenta mostrar isso, e isso no fim do dia para o consumidor final é de grande valor, o consumidor final ele quer saber ali, o que é um, o que aquele produto realmente tem, ah, pô, ele tem um nozinho, aquele biquíni tem um nozinho aqui que pô, eu não tinha visto, que eu não sabia, então isso é um dos lados, é o influenciador produzindo seu próprio conteúdo, e aí também tem o que a gente chama aqui de Bill Blue Productions, que a gente, marcas que têm essa necessidade de ter um material ali mais refinado, uma coisa mais assim com tom editorial, a gente também faz isso, a gente tem grandes parceiros que nos auxiliam nisso, mas que a gente faz, então tem o case, né, da Kalanchoe, né, que o pessoal pode entrar lá na Bill Blue e vai ver, pode entrar também nas redes sociais, vão ver os vídeos, que ali houve uma necessidade da gente, assim, produzir um conteúdo com melhor qualidade, né, de produzir um, a gente fez produção tanto de shooting para o e-commerce, como a gente fez também a produção audiovisual, né, então eu vi todo um ensaio ali, foi uma coisa, foi uma coisa muito bacana, e que a gente ficou muito satisfeito, mas a gente ficou satisfeito, não só com o resultado, como também com o feedback da marca, né, ela ficou tão satisfeita, eles estão tão satisfeitos que hoje eles divulgam a Bill Blue em vez de divulgar o próprio e-commerce, de tão boa qualidade que está ali, que a gente conseguiu tirar ali dos produtos dela, né. Que bacana isso, e além desse case aí do biquíni, você tem mais algum outro case para falar para a gente? Ué, então, aí é aquele negócio, trazendo um pouco aquele trabalho comercial, de buscar marcas, de buscar influenciadores, a gente encontra todo tipo de marca, todo tipo de gente, né, e conversando, a gente vai identificando as necessidades dos clientes, né, é uma coisa que eu brinco, assim, a gente tinha, a gente tinha uma solução, e essa nossa solução criou uma série de outras, pessoas, né, então, uma delas é o que a gente hoje chama de B2B, né, Bill Blue B2B, que é para empresas que não necessariamente têm um produto que vai ser vendido no marketplace, né, então, a gente tem o case de uma plataforma de ensino, né, que chegou até a gente, assim, ah, a gente quer ter um, quer ter influenciadores divulgando a nossa, a nossa, a nossa plataforma, e foi um caso muito específico, muito particular, porque não é uma plataforma de ensino que a gente, que a gente vê, que qualquer pessoa consiga comprar, né, são apenas empresas que conseguem comprar, então, a gente tinha que encontrar influenciadores que conversassem com uma audiência de tomadores de decisão dentro de empresas para que, então, eles, nasceram só de comprar, né, então, assim, exigiu ali uma coisa bem, então, a gente começou com uma ação com um influenciador e aí eles gostaram bastante do resultado que deu, e aí eles falaram assim, pô, vamos fazer mais, aí eu, beleza, vamos fazer mais, aí a gente chamou mais dois influenciadores que eles gostaram tanto do perfil que eles acabaram se tornando curso dentro da plataforma. Olha que legal! É, então, para a gente, assim, é muito satisfatório, assim, ver que a gente está mesmo pivotando, né, assim, achando ali, né, maneiras de fazer o que a gente faz, adaptando para o meio, né, eu acho que startup tem um pouco disso, né, eu acho que se a gente ficar muito duro, né, no que a gente, a gente acaba perdendo muita oportunidade. É verdade, não dá, tem que ser uma coisa mais flexível mesmo. E me diz uma coisa, antes da gente, antes de você passar os contatos com quem quiser conhecer a plataforma, quem quiser conhecer a Bill Blue, quais são os desafios, os principais desafios da Bill Blue daqui para frente? daqui para frente, né, eu acho que assim, a gente tem um grande desafio ali de consolidar a marca, né, eu acho que a gente tem um caminho ainda a ser percorrido em cima disso, né, de fato, se estabelecer no mercado como um player, né, a gente ainda é uma startup, né, com muita vontade de crescer e com objetivos bem claros de onde a gente quer chegar, mas eu acho que ainda tem um trabalho aí para ser desenvolvido nisso e eu acho que pelos indicadores que a gente teve esse ano, sobretudo depois da rodada de investimento, né, a gente vê que a gente tem um caminho, a gente está no caminho certo, né, a gente consegue ver exatamente aquela linhazinha exponencial ali, né, a gente já está ali na inflexão ali da curva e a gente, e o objetivo maior da gente é fazer de fato o Marketplace gerar por conta própria, né, Marketplace tem uma particularidade que precisa de uma quantidade colossal de produtos, né, precisa ter uma quantidade colossal de marcas, de lojas abertas para aquilo ali se movimentar de forma orgânica, né, então, eu acho que hoje o nosso maior desafio é conseguir dar uma pluralidade e escalabilidade no nosso negócio de forma que a gente consiga ter um Marketplace de fato rodando ali com a pujança que o mercado, né, de comércio apresenta hoje. Legal, legal. Então, vamos lá, quem quiser conhecer mais o Bill Blue, quais são as formas de contato? Bom, vamos lá, arroba Bill Blue, é só com L, tá, gente? B-I-L-B-L-U-E Ok. E Bill Blue.com, né, vai lá no site e conhece lá, vê lá, vê se faz uma comprinha, né? É, tá bem legal, viu, gente? Tá bem visível. É, vê se faz uma comprinha lá e a gente vai agradecer bastante. muito bom. Guilherme, muito obrigada por você estar aqui para contar sobre sua história, a história da Bill Blue. Eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês, viu? Obrigado. Eu sei que não é fácil empreender nesse país, né? Mas vamos lá, né? Tem que seguir em frente, não é mesmo? É, fácil não é, o problema é usar isso como desculpa para tudo, né? É, não, é verdade. Eu não quero ser mais um usando isso como desculpa para tudo. É, é verdade, é verdade. Mas vamos lá, vamos em frente, não é não? Vamos embora. Obrigado, Regina. Eu que agradeço. Deixa eu primeiro passar uns recadinhos para o pessoal. Gente, o Making Off vai ao ar toda quarta-feira às 10 horas da manhã na rádio para acessar www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também estamos no canal do YouTube da Mega Brasil Comunicação. Entra lá, acho o programa, toca o sininho toda vez que tiver. Programa novo, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? E também estamos no podcast do Spotify. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima! E aí E aí E aí E aí Obrigado.